Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Juliette está ansiosa para contar novidades sobre vida pessoal. Ela também mostra a entrevista que deu para uma revista. E as fotos ficaram lindas, bora conferir como foi. Mas antes, não esqueça de se inscrever no meu canal. Eu acordei de meio café, mas estou trabalhando. Estou na cama, vou trabalhar. Aprovo um monte de coisa, de música, de publicidade, vídeo, foto, tudo isso vocês já sabem. E eu comentei no Twitter que tem uma novidade que vai acontecer ainda essa semana. E eles ficaram brincando que eu fico, vem aí, não posso contar. E perguntaram sobre o que era. Tem várias novidades, mas a que eu falei agora é em relação à vida pessoal. É uma coisa que vocês vão gostar muito. Estou muito feliz. É devido ao pessoal, enfim. Aí depois eu conto. Mas essa semana vocês já vão saber. E o que era mais que eu ia falar, aí eu vou dar uma sumidinha aqui agora que eu vou ficar trabalhando no computador e no celular. Combinado? Não morrando de saudade. Eu sei que o amor é grande, mas calma, vai dar todo mundo. Qual é a verdade? Você disse que só tem uma número 2.5. Então faltou só uma. 2 graus e meio. Então faltou só uma. Uma lenta o quê? Tem 50. Quer que eu pegue pra machar o povo? Mas calma, você não vai usar uma amanhã? Pera aí. Tem 50 lentes número 2 graus. 2 graus e só tem uma. Amor, a gente volta amanhã. Só faltou a de hoje. Só faltou uma. E que eu trouxe 10 da outra? Eu confio. Por excesso, vai que um olho, né? Não, eu acho que eu confundei. Eu fui cego pelo espetáculo. E é isso que chegou. Ai, meu Deus. É não. Para tudo que a minha revista da Top Magazine chegou. Ai, meu Deus. Dedicatória aqui de Cláudio. Maravilhoso. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo da Top. Foi massa. Gente, eu tô muito fina. Muito chique. Ai, meu Deus. Pera. E a minha cor é a vermelha. Olha como eu tô fina. Tô parecendo aquelas atrizes francesas. Nem que te pá. A entrevista. A gente conversou muita coisa legal. Tô apaixonada. E tem muita gente legal aqui, ó. Vamos folhear. Ai, WD. Maravilhoso. Ai. Deixa eu ver mais. Ai, calma. Yasmin Brunet. Tiaguinho. Ai, Rafa. Poca. Pedro. Lucas. Só meus amigos. Ai, tá lindo. Inclusive, quem quiser, o link eu vou deixar aqui. Não. Agora, olha isso. Parece um quadro. Esse celular é muito chique, minha gente. Esse celular parece uma joia. Um acessório. Olha isso. Que fina. Gostou do vídeo? Se inscreva, pois trago vídeos novos todos os dias. Sua opinião é muito importante. Deixe nos comentários o que achou do conteúdo. Obrigada e até o próximo vídeo.